Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na Iloca de volta aqui no Pedaço e hoje eu vim aqui para mostrar alguns kits que eu fiz hoje, tá? Manda beijo, gente, por favor, o vídeo da Iloca não tem graça se não tiver os beijos, então manda beijo hoje, especialíssimo para a Cleide, né Cleide? Cleide e também para a Márcia, beijo meninas, beijo no coração, amo vocês, vocês são demais. E agora vamos começar a mostrar? Bom, eu vou começar a mostrar esse aqui, olha, esse kit aqui é um delcorporal Crisca, essa daqui é a caixinha, e um sabonetinho de macadâmia, da caixinha rústica, como vocês já conhecem. Esse aqui é o, na Polônia, todo dia, franguesa e pimenta vermelha, tá? Caixinha e um sabonete também, esse sabonete de algodão, olha como é lindo, gente, o sabonete de algodão de macadâmia, como eles são assim branquinhos, eu acho que combina com qualquer kit. Vocês não acham? Ficou lindo, eu achei. Esse outro aqui também, não sei porquê, hoje eu vi muito kit vermelho, olha, esse aqui é um hidratante de 400ml, também de framboesa e pimenta vermelha, com um sabonete de macadâmia, coloquei aqui na caixinha rústica, coloquei uma florzinha, e ficou lindo, gente, olha. Eu fiz um da Boticário, com uma colônia da Nativa Spa, ameixa negra, gente, essa colônia é uma delícia, e com um sabonetinho, coloquei aqui, ó, a caixinha, um sabonetinho, uma rosinha pra dar um charme, e ficou assim, tá? Fiz esse aqui, também da colônia todo dia, só que esse daqui é de frutas vermelhas, com um sabonetinho macadâmia, fica muito lindo, gente, façam esse kit e vocês vão amar. Já mostrei esse daqui? Do Luna? Acho que não, né, gente? Ai, gente, eu sou apaixonada por esse kit, é o kit Luna, olha só como ele é belo, fica lindo, né, o corporal mais sabonete. Gente, eu fiz um aqui, pra cá, tá, gente? Ó, eu fiz um masculino, com um caiaque pulso, um del corporal caiaque pulso, um sabonete de caiaque, e um refil do caiaque. Ficou assim, ó. Fiz esse masculino, e fiz esse aqui, ó. Gente, esse aqui já está vendido, tá? É um kit para o dia dos namorados. O que é que está vindo nele, Leila? Leiló, o que é que está vindo nele? Duas canequinhas lindas, lindas. Um ursinho, uma miniatura do humor, uma miniatura do caiaque, um bombonzinho de chocolate, tá? Ficou essa caixinha de café com papel de presente, veja como ficou bonita, gente do céu. Esse kit aqui é da Annalice, né, Annalice? Minha cliente, olha só, Annalice, como ficou lindo o teu kit. Espero que você goste, tá bom? Bom, além desse aqui, gente, eu comprei também algumas coisas aqui, olha. Essas taças, por exemplo, tá? Essas taças são muito de boa qualidade, viu, gente? Eu comprei por um, acho que foi nove, alguma coisa, cada uma. E eu comprei vinho, tá? Para montar outros kits que eu tenho comendo ainda de mais quatro kits, só que não deu para fazer hoje, tá, gente? Mas eu vou estar fazendo no decorrer da semana e eu venho aqui para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dos kits. Eu vou deixar agora aí as fotos deles para vocês virem mais perto, tá bom? Que bom que vocês estão sempre aqui comigo. Eu quero dizer que estou aguardando o material que eu comprei, vou organizar esse material. Ah, gente, fiquem aí atentos porque amanhã deve também estar vindo um outro vídeo que é sobre umas comprinhas que eu fiz. Nossa, gente, só coisa legal. Eu quero mostrar para vocês, tá? Inclusive essas flores aqui, olha, essas flores aqui estão tão bonitinhas, não é? Essas flores aqui, elas são da China. Elas vêm em um pacote com 12 dúzias, tem todas as flores. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau! Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau! E é isso pessoal, eu quero também encerrar esse vídeo hoje mandando um beijo muito grande e muito carinhoso para a mana Suelena. Tá, Suelena? Um beijão para você, muito obrigada por esse nome Leiloca, tá fazendo o maior sucesso aí, tá bom? Um beijo, mana Suela, eu te amo muito, tchau! 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 Tchau!